Eu fiquei sabendo que você foi barrado numa plateia da Globo por chamar muita atenção. É verdade? Verdade, verdade. Conta um pouco mais de... Eu fui barrado na Globo. Verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um De Lado com a Loba. E hoje eu não vou somente o devorar, mas também irei aprender. E vou estudar o meu convidado, que é maravilhoso, que tem uma estrada belíssima como apresentador. Vem pra cá, Rodrigo, apresentador. Ah, que honra! Meu Deus, a honra é minha. Ai, belíssimo! A vontade, todo seu. Fazer um charminho, entrar de óculos. É, divo, né? Tá perfeito. Porque eu acho que o Rock in Rio pede isso, né? Pede. Um close. Não, gente, dá um close nisso aqui, por favor. Eu quero de pertinho o brilho. Veio preparadíssimo. Eu amo o brilho, deu pra perceber. Tô vendo todos os acessórios. Mas eu vou tirar o óculos pra olhar no seu olho. Porque abre o óculos pra olhar no olho das pessoas. Ah, tá belíssimo. Microfone, né, aquele? Tá belíssimo, gente. A make. Eu tava aqui até pegando umas dicas. Essa make. Por favor, dêem um zoom. Nem um zoom. Aí tá bom, assim. Tá maravilhoso. Obrigada por ter aceitado o convite, amigo. Adoro você. Tenho te acompanhado. Eu vi que você entrevistou aqui uma galera que eu adoro. Blogueirinha. Vanessa Camargo. Eu tava assistindo as entrevistas. Foi bem legal. A gente recebeu pessoas muito especiais aqui. Eu tô bem feliz de estar aqui. Tô me sentindo, assim, uma estrela. Mas você é, né? Convenhamos que você é. E o mais bacana é que a cada pessoa que vem aqui, você sabe que eu tô no comecinho. Então, tudo é uma aprendizagem. Então, de cada pessoa a gente consegue uma troca, uma intimidade. Eu pego um zoom, um conselho. Acredito que hoje você vai me passar bastante. Olha, eu acho que você, como apresentadora, tá se superando super. E tá linda. Parece que você já faz isso há muito tempo. Você falou que tá no comecinho. Então, eu posso fazer esse comentário aqui de dizer pra você o quanto você tá solta. Tá fluindo. Tá linda mesmo. De verdade. Ai, gente, que honra! Aqui no nosso programa, amigo, a gente tem o primeiro date. Que é justamente o momento que a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Nos aproximarmos da sua intimidade. Do seu interior. Dos seus segredos. Você topa esse primeiro date comigo? Com você eu topo tudo. Bora. Maravilhoso. Então, vamos lá. A gente sabe que você nasceu artista. Que não se tornou, né? Que você já nasceu uma estrela. Mas em que momento você sentiu que tinha recebido esse chamado na sua vida? Eu com 13 anos de idade. E foi bem cedo, né? Muito cedo. Hoje eu penso assim, tipo, se eu fosse pai, eu tivesse um filho, eu não deixaria ele começar uma carreira com 13 anos. E eu fui meio doidinho, assim, sabe? Eu comecei fazendo Xuxa. Eu era cover da Xuxa. Sim. Olha que loucura. Com 13 anos. A Xuxa ia lá. A Xuxa performava. E aí, eu fui fazendo isso até os meus 24, 25 anos. E aí, depois eu me tornei o Rodrigo apresentador. Ah, que maravilha. Mas tinha também outras celebridades que você já se inspirava com os 13? Não. Eu acho que a Abby sempre foi uma grande referência pra mim. Mas a Xuxa era, assim, aquela que virou o meu trabalho mesmo, sabe? Ah, que legal. De fazer show de metade. O cabelo era igual, as roupas eram iguais. Era tudo uma coisa bem organizada. E você tinha outros ídolos naquela época, assim, questões de música, pop, TV, filme? Eu sou muito ligada nessa questão da TV, a TV brasileira. Principalmente eu, que fui uma criança que cresci nos anos 90. Então tinha aquela coisa das apresentadoras infantis, a Xuxa, a Angélica. Todo mundo. A Abby, como eu falei, que sempre foi uma referência. E na música também. Eu acho que a gente ouvia muito essa... Não o pop, como você falou, mas assim, tipo, a música popular brasileira nos anos 90 teve uma coisa, assim, com o Chan, por exemplo, que era uma coisa de louco, assim. Foi, foi um grande case, né? Tudo isso, assim. E aí veio as cantoras, tipo Sandy e Júnior. A gente amava, eu amava tudo isso. Você gostava? Ah, não. Não, eu sou do El Chan. Eu sou do El Chan. Você é mais nova que eu. Mas eu lembro de umas outras coisas aí. Deixa pra lá. Eu sou do El Chan. Eu dançava também muito. Acho que a gente teve essa coisa do... Eu falava muito lá no programa que era lamberóbica. Não tinha... Era lamberóbica. A gente dançava. Hoje em dia é TikTok, né? Hoje em dia é dancinha. Mas eu era dessa época do Axé. Eu amo muito. Eu li que quando você era criança, lá em Balneário Camboriú, seu pai não gostava que você imitasse as cantoras, nem que você assistisse a TV Globo. Depois que você se tornou artista reconhecido, ele mudou essa visão? Então, depois que eu me tornei conhecido, meu pai já nem morava mais comigo em casa. Mas é verdade. Não tinha essa questão da Globo. Ele não deixava a gente ver a Globo. Por isso que eu me tornei fã da Xuxa só aos 12 anos. Porque eu não cresci muito com a Xuxa. É uma pena. Porque a gente assistia outros canais, assim. Os conteúdos, o programa infantil e tal. Depois que ele foi embora, a gente conectou na Globo. Deu tudo certo. E aí foi bem na época que a Angélica foi pra Globo. Então, ficamos com o Xuxa e a Angélica na Globo. Que eram duas grandes referências. E eu amei. E você é louríssimo, né? Sim. Eu acho que vem daí o cabelo louro. Sim. Vem da Angélica, da Xuxa, da Hebe. De todas essas referências loiras que eu tenho até hoje, assim. Então, eu já nem lembro mais. As pessoas me perguntam qual é a cor natural do seu cabelo. Eu não lembro. Porque faz tantos anos que eu descoloro o cabelo. Pra ficar parecido com elas. Não, e tá arrasando. Esse tom tá maravilhoso. Eu gosto. E agora você tá comigo na Globo. Como é que você tá assistindo? Gente, olha. Quando falaram pra mim, a Multishow, que é você. Eu digo, não é possível. É trote. Deixa pra lá esse negócio. Estão querendo me zoar. Eu tô muito feliz que eu tô na Globo, gente. Sério. Merecido, merecido. Sabe aquela frase? Mãe, eu tô na Globo. Ai, lindo. É muito bacana. Muito feliz. Você teve uma trajetória muito bonita como artista, homenageando a Xuxa. E hoje, você ainda tem contato com ela? Eu vi a Xuxa ontem. Eu estive com ela ontem. Ai, que babado. E foi assim mesmo. Ela pegou na minha mão. E eu, tipo, ai. É sempre uma emoção muito grande. Sim. A primeira vez que eu vi a Xuxa foi em 2011. Eu vim no Rio. Eu vim só pra assistir. Eu fui na plateia do programa dela. Era um programa especial de 25 anos. Dela na Globo. E, tipo, assim. Foi uma emoção tão grande. Porque aquela boneca dos meus sonhos estava ali materializada na minha frente. Porque eu sempre achei que a Xuxa foi a primeira invenção da inteligência artificial. Pra mim, ela só existia lá. Sim. E, tipo, é uma emoção muito grande. Até hoje. Ontem, como eu estava com acesso aqui no backstage, eu cheguei perto dela, falei com ela. A gente não tem uma relação próxima, mas de muito carinho. Eu sinto que ela tem um carinho especial por mim. Com certeza tem. E um amor incondicional por ela. E olha que engraçado, que ontem eu estava ali no VIP. Eu encontrei a Sasha e o marido dela. E eu fui te etar a Sasha, né? Porque, olha, tem uma curiosidade. Posso te contar? Claro! O meu primeiro RG foi emitido no dia 28 de julho de 98. O dia, mês e ano que Sasha nasceu. Olha isso, é tudo conectado. E aí eu disse, Sasha, posso tirar uma foto com você? Eu vi você nascer. Quase que eu contei a história do RG pra ela. E aí, o marido dela veio do meu lado e disse, eu sou seu fã. Aí ele começou a cantar a música do meu programa, do meu canal. E eu disse, gente, você tem ideia? Eu estou na casa da Sasha? Ah, então... Amigo, você conversa ali entre eles. Ontem eu ganhei a noite. É assim, eu e Xuxa, a gente tem amigos em comum. Algumas pessoas. A Bombom, por exemplo, que trabalhou com a Xuxa, é muito minha amiga. Michelle X, que faz as roupas da Xuxa, é minha amiga. E eu espero muito por um momento de poder entrevistar a Xuxa no meu canal. Eu acho que eu super mereço. Eu quero muito esse encontro com ela, assim, pós-Rodrigo Xuxa. Porque eu só encontrava com ela sempre quando era o Rodrigo Xuxa. Então, acho que se hoje eu tivesse essa oportunidade de entrevistar ela, bater um papo com ela no meu canal, hoje sendo o Rodrigo apresentador, nem sei se eu ia conseguir falar alguma coisa, se ia sair alguma coisa, porque perto da Xuxa é impossível. Você já viu ela de perto? Não, a gente teve alguns atritos. Ah, é verdade. Eu soube. Mas eu convidei ela aqui. Eu convidei. Ainda temos um último dia. Quem sabe? Quem sabe? Imagina, a gente junta todo mundo aqui. Mas olha, esse negócio... Ó, a Xuxa é evoluidíssima, ela já nem lembra. Lógico, ela é evoluidíssima. Eu sou também fã demais. Faz parte da minha história, da minha vida, da minha infância. Acho que ela faz parte de todo mundo. É uma diva. Demais, demais. Mas assim, dá pra ver que vocês têm uma relação muito conectada, de histórias mesmo, de projeção. Ela é a Ares com o Acidente Leão. Eu também sou. Olha! Eu sou a Ares com o Acidente Leão. Você sabe tudo, né, amigo? É umas coisas assim. É, umas coisas... Você já acha que você ficou chateado por não ter participado ali de uma menção no filme dela, no tempo da vida dela? Não, eu acho que nem mereço isso. Como não? Não. Imagina. Ah, você faz parte do mundo. O documentário... É, sim. Você sabe que eu recebi, na época que a Globoplay fez o documentário, me pediram pra mandar um vídeo contando minha história com ela. Que legal! Eu mandei, mas... É isso que você perguntou. Você mandou? Mandei, claro. Imagina. A Xuxa não é que ela faz parte da minha história. Ela é a grande parte da minha história. Ou seja, a maior parte da minha história é com a Xuxa. Então, eles pediram esse vídeo. Só que não rolou, assim. Eu acho que não foi pro ar nem nada. Eu vi o documentário todo e não tenho. Vamos fazer uma parte de créditos, né? Um anexo ali. A gente precisa, eu quero, eu acho. Eu acho que a gente tem que resolver isso. Não, mas assim, olha, só de... Eu fico muito feliz, sabe? De poder ter essa... E as pessoas falam, as pessoas próximas da Xuxa, que são próximas a mim também. A Xuxa tem carinho por você. Ela lembra de você. Com certeza. Sabe? Então, isso pra mim já vale. Com certeza. Já vale muito. Com certeza. Ela é muito maravilhosa. Com certeza. Demais. Ela tem muito carinho. E só da Sasha também, do marido dela já ter conversado. Você viu, menina? Eu achei isso muito legal. Aí ele foi lá no meu post. Eu teria tremido na base. Aí ele foi lá no meu post que eu falei, seu gente, eu fui tietar a Sasha, o marido dela disse que é meu fã e conhece a música do meu canal. Aí ele comentou, Rodrigo Show no ar. Pronto, zerei, zerei, zerei. Não, agora eu quero uma palinha. Quero uma palinha também. Vai ter que cantar um pouquinho pra gente. Então, essa música foi um fã do canal que fez pra gente, pra nova abertura do Rodrigo Show, que é o meu programa no YouTube. E aí, porque antes eu entrava com a música da Rita Cadillac, Bom Para o Moral. E a Rita amava. Ela disse, nossa, você mostrou a minha música pra essa geração Z. E é verdade. Eu peguei a versão original e tava… Só que assim, eu tava já meio saturadinho, de Bom Para o Moral. Já não entrava mais, porque eu sou ariano. E ariano não mente. Ariano, quando não tá mais afim, esquece. E aí, o Vitor, que fez a música pra gente. Rodrigo Show no ar, trazendo alegria pra você. Ai, tem uma dancinha? Tem, eu faço. Aliás, você podia fazer comigo a dancinha, né? Me ensina! Vamos, vou ensinar. Que dia hoje! Finalzinho aqui, você me ensina? Claro, vai entrar no meu TikTok. Ai, arrasou! E falando… Aliás, deixa eu falar, que você disse… Você viu que eu peguei o programa pra mim. As pessoas se arrependem de chamar o Rodrigo apresentador. Não, estamos aprendendo. Olha, você é confeiteira, né? Sim! Aliás, eu tenho um quadro no programa que chama Chef Show. Você podia ir lá fazer um docinho um dia, um brigadeiro, uma coisa assim? Mas é pra cozinhar mesmo? Porque a gente também tem um quadro aqui de confeitaria, mas é meio fake. Mas lá é pra fazer de verdade? É, fazer do zero. Então, adoro. Ai, tudo. Tudo. Tá gravado. Tá gravado, tá marcado. Globo libera. Falando de uma loura pra outra loura, você deu um selinho na Hebe, numa das últimas gravações dela. A Hebe era uma gracinha, pessoalmente mesmo. A Hebe era uma gracinha e era uma personalidade muito forte. Ela era do tipo também, assim, ela não gostava da pessoa e foi bem no finalzinho da vida dela. Foi quatro meses antes. Então, assim, tinha a produção do programa, disse assim pra mim, olha, não chega perto, não pede abraço, não pede selinho, não fala com ela, não toca nela. Porque ela tava bem debilitada. Só que a Hebe não podia ver uma gay na plateia. Bixa, ela ficava louca. Ela se perdia, ela já quebrava tudo lá, as regras e já ia embora. E aí ela disse, quem é o louro na minha plateia? Alguém falou lá, Rodrigo Xuxa e tal. Eu era Rodrigo Xuxa na época. E aí, ela... Eu disse, ai, Hebe, eu te amo, porque eu tenho tudo de Hebe em casa, livros, CDs. Linda. Hebe, eu te amo e tal. Eu só queria chegar perto, mas ela quer um selinho? Ela que ofereceu, olha, que evoluída. Eu lembrei do que a produtora tinha dito, não toca nela. Aí quando a Hebe disse, quer um selinho? Eu fiz assim pra produtora do programa. Aí ela fez assim, vai, se ela tá oferecendo, vai, né? E foi realmente, assim, um dos últimos selinhos dela em público. Enfim, quatro meses depois, ela nos deixou. Ela sempre foi uma diva, né? E é uma foto, assim, que eu tenho em todo lugar da casa. Eu tenho um porta-retrato com essa foto, né? É verdade. Pra lembrar desse momento, uma coisa que... Não pra lembrar, nem pra nunca esquecer. Porque é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Mas assim, tipo, pra eu acreditar que isso aconteceu, sabe? Eu saí de lá naquele dia, Fernanda, me sentindo importante. Mas no melhor sentido da palavra, sabe? Me sentindo artista, né? É isso que eu ia perguntar, como você se sentiu de fato. Porque ela é uma explosão, né? Ela era incrível, ela mudava as pessoas. Eu acho que a energia dela contagiava de uma forma. Era uma inspiração pra todo mundo nesse cenário. Eu tenho toda uma história com ela, porque eu dizia, quando eu era criança, uns seis anos, eu dizia na escola, um dia eu vou no programa da Hebe. Aí minha professora me encaminhou pra um psicólogo e chamou minha mãe. Disse assim, olha, você não acha que ele tá assistindo muita TV? E tira a TV dele que ele tá sonhando de ir na Hebe, essas coisas de ir na Xuxa, sabe? Tá misturando fantasia com realidade. E aí eu fui, aos 23 anos, eu fui no programa da Hebe. Sabe? Então eu tenho toda uma história linda com ela, de amor mesmo, de carinho. E aí eu vi uma entrevista dela pro Serginho Grosman, no Altas Horas. Ela dizendo assim, quando eu não gosto da pessoa, eu não dou selinho e não chamo de gracinha. Ela disse isso? Ela falou. Ah, então você é um privilegiado. Ah, fui, com certeza. E de onde ela estiver, eu acho que ela tá sempre nos iluminando. A gente que trabalha com comunicação, que tem esse microfone na mão. Todos nós, eu, você, temos um pedacinho de Hebe Camargo. Temos, temos. Salve a Hebe maravilhosa, Queen. E olha que legal, você tinha esse sonho de participar desses programas, hoje você tem seu próprio programa. E me conta mais sobre o teu programa, Rodrigo Show. E você que comanda todas as etapas de produção, tudo desde direção, tudo? Hoje não mais. Hoje eu tenho uma produtora que tá comigo, que produz o programa, mas eles me deixam muito livre pra criar. E eles não quiseram tirar nada do, ou seja, das minhas ideias, não quiseram mudar as minhas roupas, nem nada. Mas eles produzem. Digamos que eles deixaram mais polido, mais bonito, mais profissional. Hoje eu estou sendo gravado em 4K lá no meu canal. Minha, parece até os poros. Deixa pra lá. É uma loucura. Então tá muito bonito. Mas até o início desse ano, quer dizer, a metade desse ano, eu fiz uma série documental de divas drags. Eu viajei o Brasil atrás de drag queens. Que legal. Contando a história delas. E esse foi o meu último projeto solo, assim, no canal. E aí eu iniciei com a produtora. Mas sempre fui eu que fiz tudo, sozinho. Roteiro, produção. E eu ia perguntar isso. Se passa por você, se você que roteiriza. Absolutamente tudo. E até hoje. Sentiu muita diferença de quando entrou a produtora? Ou foi um alívio, assim, do tipo, ai, precisava passar essa bola? Foi um alívio porque eu não preciso mais editar, porque eu editava vídeo. Ah, você também editava? Editava vídeo. Amigo, você é muito. Tudo, tudo. Globo me contrata. Eu edito, eu apresento, eu faço tudo. Até receitas. Na maioria é a Braga que se cuide, a louca. Estou brincando. Mas, assim, eu fazia tudo. Então, assim, foi um alívio nesse sentido, de não precisar mais... Hoje eu recebo a pauta pronta, eu já leio tudo o que vai acontecer. Então, hoje eu só me preocupo realmente em me produzir, me montar para apresentar o programa. Isso eu fiz questão de manter, eu cuidar da minha produção. Também ia perguntar isso, porque ele chegou aqui, ó, de Vinícius, e eu perguntei já logo, queria saber toda a fita, se tinha style, se fez a make. É tudo criação dele, gente, maravilhoso. É, porque eu acho que a minha essência é essa. Eu amo o brilho, adoro o brilho, adoro, sabe? Então, eu acho que eu gostei de... Gosto de manter essa tradição no meu canal, de eu me montar. Às vezes é uma coisa meio breguinha? É. Às vezes eu dou umas erradinhas? Dou, claro. Mas é o que tem pra hoje. Não, você tá razão do muito. E você sabe que eu tô no começo, né? Nessa carreira de apresentadora. Eu queria que você me desse alguns conselhos, algumas coisas que você acha que vai super agregar diante de toda a sua experiência. Quem tem que me dar conselho é você. Você tá no começo, já tá na Globo. Ah, mas é porque eu também cruzei ali o caminho de um reality. Foi, você foi pro BVB. Que tem que ter coragem. Você iria pra um reality? Então, eu não sei se eu teria coragem. Como não? Não sei, menina, ficar trancado, sem relógio, sem internet, sem televisão. Eu amo televisão, sabe? É apegado. Você é apegado às coisas, assim, coisas materiais, coisas de rotina, climanias? Mas eu amo assistir TV, amo ver telejornal, assistir o que tá acontecendo, saber que horas são. E lá não pode. Não, não tem nada, nenhuma informação. Então, não enlouquece? Não surta? Não, mas eu acho que depois de uma semana você se acostuma com o ambiente, você assume aquilo ali como sua nova realidade, assim. Será? Sim. Não dá uma surtadinha? Não. Dá, né? Todo mundo surta, todo mundo surta. Acho que ninguém sai inglesa. Mas assim... Você não iria? Não, eu não posso dizer que não iria. Mas a vontade? Tenho, não. Mas vai que vem, né? Uma proposta boa. Vamos entrar lá. Vem ver como é que é. Por curiosidade, a gente vai. Sabe que esse ano é em dupla, né? E se fosse pra ir em dupla, você iria com quem? Teria uma pessoa, assim, que você gostaria de conviver junto? Ai, meu. Pra trabalhar junto? Porque ainda é um trabalho. Se vai ser em dupla, vai ter que ser uma equipe. Alguém famoso? Pode ser. Ai, eu gasto tanto da Viviane Araújo. Ai, nossa, ele jogou no 100. Que espetáculo a Viviane. Deve ser incrível de competir. Eu iria com ela, porque eu acho ela maravilhosa. Ontem eu falei com ela e disse, ai, você é uma bicha maravilhosa. Um beijo, Vivi. Um beijo, adoro ela. Eu fiquei sabendo que você foi barrado numa plateia da Globo por chamar muita atenção. É verdade? Verdade, verdade. Me conta um pouco mais disso. Eu fui barrado na Globo. Verdade. Mas isso foi num outro momento. Num momento que a TV era mais exigente. Então, assim, por exemplo, se eu aparecia demais nos outros programas de televisão, aí, tipo, não, vem aqui, porque você acabou de ir lá. Causando. Ou está montado e vai chamar muita atenção. Verdade, acontecia isso. Gente. É ou não é esses meninos que trabalham? Hoje em dia mudou. Hoje em dia você pode ir nua na plateia. Mentira, não pode não. Não façam isso. Mas aconteceu. Mas está tudo resolvido. E acabava todo mundo pedindo fotos. Acontecia. Você já era burburinho, né? Já era, porque eu já tinha acabado de fazer. Na época eu fiz a Eliana. Aí eu fiz a Hebe. Aí fui lá dar close na plateia da Xuxa. Claro que eles não iam deixar eu entrar. Mas daí a Xuxa foi super carinhosa. Me recebeu lá atrás, nos bastidores. Rodrigo, desculpa, mas é que não pode mesmo. Eu super entendi na época. E agora, tanto mudou que a Globo nunca mais me barrou. Recentemente eu fui na Globo de São Paulo. Já sendo o Rodrigo apresentador. E eu fui lá assistir o programa do Serginho com a Xuxa e as Paquitas. E não fui barrado. Então selamos as pazes. Maravilhoso. E vem cá, me conta. E agora eu estou aqui com você. Você acha? Estamos, estamos divando juntos. Que honra. Falando em sucesso, eu estou sabendo do seu filme. Assisti o trailer maravilhoso. Você viu? Você gostou? Eu vi, assisti. Achei incrível. Você também produziu tudo, né? Sozinho. Ai, cara, eu estou adorando isso de você. Mas eu fui estudar primeiro. Antes de fazer o curto, eu fui estudar para saber como é que fazia a tela do filme, os filtros que usava, que tipo de áudio que era para cinema. Eu meio que dei uma piradinha, sabe? E eu queria saber mais, se você poderia passar mais uma informação. Quando é que vai sair? Então, esse filme, quando eu fiz 20 anos de trabalho, eu disse, ai, vou fazer um filme. E era durante a pandemia. E aí eu disse, mas eu não quero contar coisas que as pessoas já sabem, a minha história. Eu quero contar os perrengues, assim. As coisas não muito boas. Por isso que o nome do filme é Quando a Luz Se Apaga. Eu achei esse nome maravilhoso. Porque quando a luz se apaga e essas luzes aqui se apagam, a gente volta a ser pessoas físicas. Que eu falo, tem a pessoa física e a pessoa jurídica. E a gente tem problemas, a gente tem muito preconceito. Eu sou do Sul, imagina, um estado absolutamente conservador. Imagina quanta coisa eu ouvi para chegar aqui no sofá da Fernanda, gente. Gente, tanta coisa. Até chegar aqui. Não, é, o nosso caminho não é mole, gente. É árduo mesmo. Quando a gente chama atenção, a gente também atrai muita coisa triste. Mas a gente tem que se blindar e tem que entender o nosso talento. Tem que continuar seguindo em frente com as nossas metas, nossos planos. Ainda mais você, que é um artista multifacetado. Maravilhoso, sabe de tudo. Adoro, adoro esse termo multifacetado. Mas é. E como é que você lida com a série dos fãs? Já precisou sair com segurança, aquela coisa toda? Com preparo? Não, eu gosto. Meus amigos se irritam mais do que eu. Vamos logo, para. Aí outro dia eu estava numa balada, falaram assim, Rodrigo, por favor, não faz mais contato visual com ninguém, porque senão você não anda. Eu chego, às vezes é 100, 200 fotos. Ontem aqui, no Rock in Rio, numa boa. Eu acho que foram umas mil fotos que eu fiz. Cada passo. Porque eu saio ali no gramado, eu quero ver o show, fui ver a Ivete, eu queria, e está lá no meu feed do Instagram. Eu não dava. Eu dançava um pouquinho uma foto. Mas eu gosto disso. É, isso que eu ia perguntar. Se isso já chegou um momento que já te deu uma cansada, você sai menos, evita algumas coisas, ou ainda está sendo super acolhedor? Não, não evito nada. Eu gosto. Porque tem uma galera que já nem mais sai, que evita vir para esses festivais, que já sabe que não quer fazer isso, não quer se doar. Eu acho que tem que ter uma gratidão. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Eu acho que essas pessoas que se inscrevem no meu canal, que me seguem, um momento elas querem me encontrar por aí. E me encontraram. Então elas querem ir falar comigo. E é muito legal, porque elas vêm e falam, ah, eu assisto o seu canal, eu faço as receitas. A minha mãe te adora, ela assiste junto comigo. Eu sou trisal com um monte de gente, você sabe, né? Porque assim, eu e meu namorado, a coisa que eu mais leio, eu e meu namorado, a gente ama assistir você juntos. Ele vem fim de semana para casa, a gente fica maratonando o seu canal. Então eu sempre digo que eu sou trisal com um monte de gente. Ah, eu e lindo. Porque eu faço parte da relação, né? Sim, faz, é, isso é muito legal. Mas sempre também tem um lado chato ali, né? Aqueles haters. Como é que você enfrenta essa galerinha chata? Eu acho que ninguém bate naquilo que não vale. Ninguém ataca aquilo que não se expressa, aquilo que não tem relevância. Né? Tem um outro... Gostei disso, hein? Não, ninguém... Se estão batendo, é porque está incomodando. Mas aí o problema não é com você, não é comigo. É com essas pessoas. O problema é delas. Cada um oferece aquilo que tem. Sim, sim. E a gente não pode mudar isso, né? Foi incrível isso. E quando você passa a perceber isso, entender que cada um oferece aquilo que tem, você já não se importa. Não te pertence. É, você vai falar... Eu não vou carregar a sua dor, meu amor. Não é nem dor, é frustração. É frustração. Então, eu vou ter que lidar com a frustração do outro? Jamais, meu amor. Jamais. Por isso tem um botãozinho ótimo em todas as plataformas que se chama Bloquear. Você vai lá, bloqueia, um beijo do gordo. Azul. E você curte que façam memes com você? Ou acho uma falta de respeito? Então, o meme também tem... Tem ali. Uma via de dupla, né? Porque as pessoas falam assim, eu te conheci através do meme, mas acabei gostando. Eu vim pela zoação, mas eu... Quer dizer, então, tem horas que o meme é uma coisa boa e tem horas que ele não é. Porque tem muita coisa disfarçada de meme que não é meme. E eu sempre digo, se eu posso rir junto, legal. E tem muitos que eu adoro, que fazem de mim. Agora, tem uns que eu não entendo, não acho graça. Tem uns que eu acho um pouco pejorativo. Tem alguns que eu acho que pega pesado demais. E aí, não tem como rir disso. Sim, sim. Aí, eu acho que já não é mais meme. Já é outra coisa. A internet também, às vezes, é muito maldosa. E eu tenho percebido também, que ainda é tudo muito novo para mim. Mas eu tenho percebido que, às vezes, umas coisas, até mesmo quando não é tão legal, elas funcionam. Traz engajamento, traz mídia, traz número. E, às vezes, a zoação de tanto que zoa vira uma verdade, ou vira uma oportunidade. A gente tem aí, por exemplo, casos do Naldo. O Naldo foi tão zoado em tantas coisas, tantos memes dele, que reverberou. Sim. Virou brincadeira e tudo mais. Mas, no começo, ninguém levava a sério. Então, assim, tem alguns que são maldosos, mas a gente entende que, quando cai na boca do povo, às vezes, o nosso nome levanta. Mas, realmente, tem que tomar cuidado. A Gretchen também, quando ela virou meme, ela não entendia direito essa questão do meme. e ela achava que isso era um absurdo. Depois que ela abraçou o meme, e eu acho isso muito bacana, ela deu uma guinada incrível, assim, na carreira dela, na história dela, fez show com a Katy Perry e tudo. Então, assim, tem sempre um lado bom. Eu fiz várias publis, por exemplo, através do meme. As pessoas usaram os meus memes, ou seja, as minhas falas, os meus bordões, para fazer publi. E eu acho isso incrível. Sim, também tem que abraçar a oportunidade. Esse é o lado bom. É, esse lado da internet, da geração Z, eles também estão ali jogando. É muito rápido. E tem coisas que eu acho engraçadíssimo. Assim, eu rio junto mesmo. Compartilho. Outro dia, por exemplo, a Xuxa relançou recentemente uma boneca. E o povo colocou, ah, é a boneca do Rodrigo Apresentador, porque mirou na Xuxa. E está aparecendo o Rodrigo Apresentador, por causa dos cabelos que eu uso. Quer dizer, é uma referência dela, né? Sim. Enfim, isso eu achei muito engraçado. Eu gosto de rir junto de algumas coisas. Ai, que bom. Ru, agora a gente vai dar uma entradinha no nosso próximo quadro, que ele é uma delícia. Agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais ácida, um pouquinho mais polêmica. Beleza? Tá. Pode entrar, então, baú. Entrar quem? Ah, é um baúzinho. Temos um baúzinho. Que chique. Olha, tem uns cupcakes aqui. Maravilhosos. É de verdade? Então, esse que eu te falei, que aqui é um pouco mais fakeado, mas eu vou fazer de verdade no seu programa. Tá. A gente pode até começar com cupcakes lá, só para fazer um negócio. Ai, eu amo. Eu amo cupcakes. Aí você pode escolher um cupcake, ele vai te travar alguma pergunta. Tá, eu gosto desse laranja aqui. Se bem que é igual esse, né? É. Tá, vai esse. Vamos ver. Algum famoso já se sentiu ofuscado por você? Eu acho que não. Mas eu já vi comentários do tipo, ah, não traz ele, não. Mas não precisa aceitar nome, né? Só se você quiser. Ah, eu não vou... A gente aceita. Eu recebo esse xalão. Mas eu acho que como a pessoa não me quis lá, eu não vou ficar dando palco para ela no multishow, não. Não, não dá, não. Aqui é o seu momento. Também do concordo. Deixa ela lá. Não, eu soube que uma pessoa relativamente conhecida disse, ai, não, ele não. Não traz ele, não. Porque se incomoda com a sua beleza, com certeza. Mas isso não acho que chega a ser, se sentiu ofuscado, imagina. Não sei, eu não gosto. Quando as pessoas sempre metem uma dessas, sinceramente, é porque se incomoda muito, porque tem suas inseguranças ali também, né? Às vezes a gente acaba cutucando na ferida. E tem muito papo de assessor também. O assessor fala pelo artista. E eu já ouvi tanta coisa, porque fulana não gosta dele. Às vezes a fulana nem lembra que eu existo. É, às vezes o pessoal adora fazer isso mais intrigante. Adora. Pra quê? O assessor fala tanto. E o artista fala pouco. Vamos disputar mais um. Ai, o verdinho. Vamos pela ordem? Vamos. Você tem mágoa de alguém no mundo artístico? Mágoa não, porque mágoa é tristeza, é coisa ruim. Isso faz mal só pra gente, não é nem pro artista. Mas já me decepcionei. Já, com algumas pessoas. Ao longo da sua carreira, mas no começo? No começo do canal. No começo do canal eu recebi alguns nãos. Ah, o Rodrigo quer te entrevistar. Mas quem é Rodrigo mesmo? Ai, gente. Ah, não, mas o canal dele. Desenvolvamada. Canalzinho pequeno. Ui, tá vendo? É verdade. Uma coisinha demodela. Mas assim, não, é só, eu fiquei chateado mesmo. E, mas mágoa não, tenho não. Chupa você, porque tá aqui agora com a gente aqui na Multishow. Divando, brilhoso, maravilhoso. É verdade. Vamos pro próximo, amor. É eu, hein? Joga pra cima. Esse aqui, ó. Vamos lá. Ah, ele faz fuk-fuk. Faz. Adoro. Como está a sua vida amorosa no momento? Ai, amor, só pela misericórdia. Não tem. Olha, ultimamente eu não tô tendo tempo nem de... Sério? Não dá. Imagina um relacionamento. Se bem de que eu não quero relacionamento. Eu tô fugindo de relacionamento. Agora, eu pego, mas não me apego. Sabe como é que é? E quando eu começo a ver que eu tô me apegando, porque isso é bobagem, isso é uma coisa da cabeça da gente. Sim. Eu vejo que eu tô me apegando, eu já me afasto. Ah, eu já fui assim também. Eu já tive um momento assim. Mas não quero não. É, não, não. Mas gosto de fazer outras coisinhas, mas não tá tendo tempo, menina. Mas ainda bem, né? É uma coisa positiva ou você tá um pouco também ressentido por isso? Não tá tendo tempo. Não, não tá. Porque eu também não tô tendo muito tempo, mas eu tô abraçando esse momento. É, tem isso. É, então assim, não tá como prioridade agora. Não, exato. Mas às vezes a gente dá umas escapadinhas ali, né? Você é romântico, assim? É uma vibe mais romântico? Não sou, não. Não? Não. É, você é ariano. Sabia que eu tenho problemas em relacionamento com a ariana? É que você é câncer, né? Sou câncer. Sentimental. Eu vi, é porque eu amo astrologia. Aí sempre que eu vou encontrar com alguém, eu quero saber qual é o signo da pessoa. E eu ver que você é canceriana, é super sentimental. Chora. Eu admiro muito. Todos os arianos que eu conheci, eles são incríveis. Mas pra relacionamento, assim, date, essas coisas. Nossa, me pega num lugar de me provocar, sabe? De não retribuir. Acho um pouco seco. O ariano, ele não é romântico, mas ele gosta muito de sexo. Todo ariano gosta do babado. Então, acho que é uma troca, assim, tipo... Você gosta muito de sexo? Adoro. E quem não gosta? Gosto muito. Ah, vamos pra um pró. Gosto muito. Esse recorte vai ser bom. Gosto muito. Gosto muito. Ai, Multishow, o nome cancela, viu? Pelas bobagens. Já ficou com algum famoso? Ou gostaria? Tem algum no radar? Oh, meu amor. Esse gostaria tem uma lista imensa. Mas o problema... Tadinhas. Às vezes são héteros, que nem olha pra gente. Ah, não. Às vezes você não sabe. Tem muito hétero e rustido. Mas os sonhos platônicos, assim? Pode ser. Eu acho que dá pra jogar, né? Que aí, de repente, algum hétero e rustido chama na DM. Aquela coisa mais discreta. Não, tem. Tem uns atores que eu acho lindíssimos. Meu Deus. Olha o Cauã Raymond, por exemplo. Ele tá bem falado aqui também. Aquela boca dele enorme. Como você já pensou, esse menino, como deve beijar bem? Tem mais alguém nessa lista aí? Alguém que... O Chay. O Chay Suede eu acho lindo também. O Chay é lindo. Né? Você já viu de perto? Vi, eu vi no avião. Então, menina. Eu vi no avião. Ele tava na primeira cadeira. Mas olha, isso aqui a gente tá só falando. Né? Essa lista também é mais extensa. Pode falar, eu quero saber mais nomes. Eu tô fazendo um mapeamento aqui do seu rosto. Ah, eu não sei. Não sei. O Ícaro Silva também acho lindo. Arrasou. Vamos pro próximo. Se o seu programa tivesse plateia, quem você barraria de participação? Aqui não. No meu programa não. Não, eu não barraria ninguém. Ninguém? Não. Pode ir ver meu sucesso. Ai, adorei. Vem na minha plateia, meu amor. A plateia está aberta. A gente teve um borburinho ontem. A Blogs veio aqui e ela disse que não recebe a Jojo. A Jojo Tadinho? É, falou que não recebe de jeito nenhum o programa dela. Falou que não quer. Mas você recebe? Não, também. Ah! Ah, tá. Mas na plateia? Na plateia ou... Ela não recebe nada. Não, não. Eu acho, depois de alguns depoimentos que ela deu também, que... Ah, eu nunca precisei de vocês. Se vocês criaram expectativa comigo, o problema de vocês... Eu me senti, como parte da comunidade LGBT, me senti um pouco agredido por ela. Mas nada contra. Eu até curtia a música dela, eu seguia ela. Aí, quando ela deu esse depoimento, eu deixei de seguir. E... Sabe? Já não vejo mais ela com os mesmos olhos. Mas não tenho raiva dela, não. Não, eu acho que tem motivo. É só caminhos diferentes agora também, né? Exatamente. Exatamente. Tudo é escolha. Ela fez escolhas, né? E a gente vai escolher agora também uma pessoa da plateia. Vamos começar com o nosso Uivos Tóxicos. Você topa uivar comigo? Topo. Como é que é um uivo? Uma uivada, assim. É, é. Mas o meu uivo é mais... A gente faz uma coisinha mais no talentinho. É, o meu uivo é de um pincher. Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, mas o seu tá lindo. Eu não tenho esse agudo, não. Aí, você vai uivar junto comigo? Ah, é a razão. Eu fiquei meio alargada, mas é tudo o seu tempo. Arrasou. Um, dois, três e... Ah! Uivos Tóxicos. Todo o seu. Aproveite o Ilustríssimo do Rodrigo pra poder aprender algo junto com a gente. E use a voz. Você conhece o Rodrigo Apresentador? Conheço o Rodrigo Apresentador. Na verdade, eu comecei conhecendo como o Rodrigo Apresentador. Uhum. Inclusive, adoro os looks. Acho maravilhoso. Obrigado. Isso aqui nem paguei ainda. Acho um luxo. Mas depois eu fui pesquisar um pouco sobre você e sei que você começou como o Rodrigo Xuxa. Isso! E aí, eu queria entender mais de você e saber como que foi essa inspiração da Xuxa. O que a Xuxa fez você se tornar o Rodrigo Xuxa e se inspirar nela? O que mais te inspirou, assim? As falas dela. Porque ela dizia assim, olha, acredite nos seus sonhos. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Aquelas coisas da música, né? E eu acho que isso meio que virou uma chavinha para mim, assim, sabe? Ver como que ela conduz e como ela respeita os sonhos das pessoas. O quanto ela leva a sério os sonhos das pessoas. A gente vê pouca gente fazendo isso, que a Xuxa faz de supervalorizar os sonhos das pessoas. Inclusive, o sonho de conhecê-la, sabe? Era um sonho que eu tinha. Então, foi aí que eu comecei, aos 13 anos, que eu estava contando para a Fê. Depois assiste o programa. A fazer Xuxa, imitar a Xuxa, né? E performar a Xuxa. Eu sempre digo que eu era uma drag mirim, porque eu comecei com 13 anos performando o Xuxa. Acho que não tinha uma drag mais jovem que eu. Então, foi a partir daí, das falas carinhosas em relação aos sonhos. Ai, maravilhosa, né? É, Xuxa é tudo. Agora nós vamos, amigo, para o nosso bate-loba, que é aquelas perguntinhas mais rápidas. E uma palavra só? É, não, como você quiser, na verdade. Defina como você se sentir melhor. Arrasou. Mas sempre um pouquinho mais curtinho. Fama? Diferente de sucesso. Porque a fama passa. O jornal que você sai na capa hoje está embrulhando uma fruta amanhã na feira. Olha, gente. Agora, sucesso não. O sucesso, quando você é uma pessoa de sucesso, você não precisa nem ter fama. Olha, eu gostei disso, hein? Eu vou fazer uma camisa disso. Eu vou fazer um lugar na minha vida. Uma paixão? Você. Você é uma paixão. De verdade. Me sinto. Me sinto nesse lugar também, envolvente do clima da paixão. Um arrependimento? Um arrependimento, como todo bom ariano, falar demais. Eu falo e depois eu vi e já falei. E aí já ofendi, já magoei, já fiz uma fofoca. Também. Acho que não precisa nem ser ariano para isso. Eu também estou nesse lugar. É. Uma apresentadora? Uma só é difícil. Muito difícil. A primeira que toca no coração. É, Bicamargo. Sem dúvida. Um apresentador? Um apresentador? Silvio Santos. Mas eu amo o Gugu também. Xuxa ou Mara? Ah. Ah. Peguei na ferida. Eu tenho muito carinho pelas duas. Mas não dá para escolher. Mas para bonitar? Não, porque assim, eu tenho muito carinho pela Mara. Ela já me deu entrevista, tudo. Eu sou mais próximo dela. Sim. De ter o WhatsApp, de frequentar a casa dela, tudo. A Xuxa, infelizmente, a vida não nos aproximou. Como eu queria. Mas vai. Mas você sabe que eu tenho o WhatsApp da Xuxa. Mas eu nunca tive a coragem nem de mandar um oi. Como é que você começa uma conversa com a Xuxa? Ah, não dá, Bic. É, eu mandaria uma selfie sua. Mas assim, elas duas têm uma importância muito grande. A Xuxa por ser a minha história. A Mara por ter aberto, me dar a oportunidade de entrevistar. Porque tem uma história linda na TV também, a Mara, né? Mas não dá, não dá para escolher. Vou sabonetar legal nessa. Nessa, então, não, hein? Eliana ou Angélica? Angélica. Porque a Eliana, ela já veio, eu tenho 36 anos. A minha época é mais Angélica mesmo. Só por isso. Mas eu acho a Eliana incrível. Já fui no programa dela, no quadro famoso na internet, na época. Isso há muitos anos atrás. Quando eu fiquei conhecido como Rodrigo Xuxa, eu fui na Eliana. E foi incrível. Ela é uma fofa. Me recebeu super bem. Sim, é maravilhosa. Mas só por isso mesmo. Porque a Angélica fez mais parte da minha infância do que a Eliana. Ai, maravilha. Balneário Camboriú ou São Paulo? Balneário é o meu cantinho no mundo. Assim, é para lá que eu volto sempre quando eu preciso me conectar comigo mesmo. Agora, São Paulo é uma cidade, é uma terra de infinitas possibilidades, onde tudo acontece. E eu amo São Paulo. Eu fico com São Paulo. É bom para o moral? Respeito. Respeito é muito bom para o moral. É o mínimo. Você não precisa gostar de mim. Você pode me odiar, mas você é obrigado a me respeitar. Maravilhoso. Porque eu não desrespeito ninguém. Por que eu tenho que ser desrespeitado? Certíssimo. Certíssimo. Rodrigo Xuxa por Rodrigo Apresentador. Nossa, que difícil isso. Muito. É profundo. Rodrigo Xuxa por Rodrigo Apresentador? Sim. Ou pode ser ao contrário? Como você quiser. Porque eu acho que o Rodrigo Xuxa é a construção do Rodrigo Apresentador. Eu acho que é isso. É a minha construção. Eu aprendi tanto de ter noção de luz, de palco, de postura, de falar, de performar, sendo o Rodrigo Xuxa. E aprendi isso com a Xuxa, que foi a minha grande referência, minha grande musa inspiradora, para hoje ser o Rodrigo Apresentador. Então, a gente vai fechar com chave de ouro. Rodrigo Apresentador por Rodrigo Apresentador. Ai, uma pessoa que não faz mal para ninguém. Só busca o que ele sonha, o que ele acredita. E continue. E continue, 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 como a Dora fala, em Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a sonhar, continue brilhando, porque você é incrível. Ah, obrigada, meu amor. Você vê que eu estou gelado. Não, não está nada. Você está equilibrando a minha temperatura, porque eu estou super quente aqui com você. Eu também estou amando. Ai, gente, eu amei. Obrigada, meu amor. Obrigada. Me chame mais vezes. E vai lá cozinhar comigo. Todas. Vamos fazer cupcakes juntos. Vamos, eu vou amar. Vamos quebrar a internet. Com certeza. Ai, arrasou. Obrigado, Multishow. Obrigada a vocês, meus amores. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu aqui, estou aqui, sugando um pouquinho dessa energia incrível dessa pessoa fantástica. Continuem de olho e acompanhando tudo no YouTube do Multishow e no Globoplay. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.